Tá lição hein galera, lição hein Olha aí Olha cá e pega Vamos lá Tchau 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 Vai vó Tá irado, tá irado viu Uh Uh Vai dar aloe Tchau Tem que pegar Tem que pegar a seta galera Tá quebrando rápido Tem que pegar a seta Tem que pegar a seta Oh, caralho Tá Indonésia viu galera Tá clássico Tá junto a clássico, muito clássico Olha lá galera Ó oi Altos hein, altos Uh Tchau Fala alguma coisa aí O gol da trava, mano Pega, pega aí Tem movimentos seus Pronto, eu saio Certo? Não sai não Não sai, hein? O gol daqui, ó Te preocupado aqui, Diegão Ó, Diegão, dá um doido pro canal aí Cuida, galera Deixa o ar Deixa o ar Vamos lá, galera, pega as ondas, hein? Tem altas Uh Galera Galera Sábado Dia Sábado Tá muito massa Altas ondas Mas tá bem fechadeira Mas tá muito massa a onda Bem pézinho aí, ó Deixa eu ver se eu consigo botar pra dentro Então Tá logo, logo Logo, logo não tem a onda Vou dizer pra vocês Tá muito bonito Tirado Lá atrás, ó Lá atrás, hein? Olha aí Caralho Uh Uh Vou ter um monte pra onde, velho Vai quebrar Ó, nossa, gente Ó, nossa É o que eu vou fazer pra gente Quer botar pra dentro, olha aí, ó Ó, nossa Tamanho Tá muito bom, hein? Vou pegar Vai, garoto Vou pegar Shudder Uh 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 Ah, Jonas dá um alô aí Na Uh Aqui é o irmão Jonas Aqui, para de borde Uh Uh Galera, encerrando aí mais um vídeo aí, mais um episódio para o canal, mais uma vez agradeço a todos que acompanham o canal E você que não é inscrito, peço para você dar uma checada no canal, e se gostar, se inscreva no canal para apoiar o amigo aqui A continuar com esse projeto, que é mostrar para vocês o surf, como é o surf do dia a dia, de um simples surfista E é isso aí galera, sempre tentando fazer boas imagens aí para vocês Olha esse visual aí, altas rodas aqui no Porto das Duras Olha lá Olha lá, olha lá Ufo Vai outra, outra Boa, olha o Diego ali também E o visual, é isso aí, agora talvez seja eu, né? Bora ver Olha Não, não é Mas é isso galera, se inscreva aí no canal, beleza? Ative o sininho aí para as próximas notificações E se Deus quiser, bons vídeos eu ainda vou trazer aqui para o canal, hein? É isso aí, valeu galera, forte abraço e até o próximo episódio, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!